Sim, convidando os diretores que estão vindo aqui nesta audiência e o que eu falei para eles, vou falar para vocês todos. Bom dia, hoje às 18 horas haverá a audiência pública do zoneamento urbano, será na Câmara Municipal. Desta vez eu irei e recomendo a participação de todos. Conforme conversamos ali na diretoria, assim acredito que os empreendimentos propostos criarão inúmeras oportunidades de fornecimento de bens e serviços para nossos associados e gerarão empregos, não apenas na construção, mas também na operação. Portanto, assim é favorável ao empreendimento, desde que clara atendidas todas as exigências governamentais, principalmente as ambientais. Se formos perguntados ou tivermos oportunidade de nos pronunciar, vamos declarar que somos favoráveis ao investimento, pois acreditamos que trará desenvolvimento econômico. É possível que hoje segmentos mais amplos da sociedade, não apenas os empresariais, estejam cientes da importância disso. É minha esperança e por isso estou motivado a ir, na expectativa de que os vereadores estejam em sintonia com os anseios da população. Bom, assim é composta principalmente por pequenas empresas, pequenos comerciantes, e a gente depende muito dos grandes, a gente não pode vender só um para o outro, a gente tem que vender para as empresas, tem que vender para os funcionários das empresas, então a gente, todos nós estamos sofrendo muito com o momento econômico hoje, a gente tem esperança de que isso possa melhorar, caso esses investimentos aconteçam, sejam eles públicos ou privados, quem quer que seja investidor ou privado, desde que atenda a legislação, e aqui está sendo colocado, então vão ser colocados limites, né, aqui pode, aqui não pode, isso pode, isso não pode, e aí a população, através da representação, vão definir os limites de como isso deve acontecer, e a nossa expectativa, a nossa esperança é que ocorra. Só isso, muito obrigado a todos.